Olá, hoje, mais uma vez, nos encontramos no programa Plantão de Respostas do Centro Espírita União. Há um programa de televisão aqui em São Paulo que pergunta o que é a vida. Hoje, nos é perguntado o que é a morte. Segundo a medicina, a morte é a falência do sistema cerebral, a chamada morte encefálica, embora haja vida física, ou seja, o coração continua batendo, mesmo de forma artificial, há uma respiração mesmo artificial e há circulação de sangue. Ou seja, tudo se concentra lá no cérebro. Então, enquanto existe vida cerebral, existe vida física. Mas a doutrina espírita, ela traz um conceito mais alargado de vida, diminuindo o conceito de morte. Ou, como nós dizemos na doutrina espírita, de que a doutrina espírita matou a morte. E é sobre isso que conversaremos hoje. Que provas a doutrina espírita tem de que a morte não existe? Bom, a doutrina espírita é uma doutrina cristã e a gente vai encontrar no próprio Evangelho do Cristo afirmativa categórica, em que ele diz que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E nós temos que lembrar que não é só o Cristo que diz isso. O conceito de que existe vida além dessa vida é um conceito que existe no consciente coletivo da humanidade. não fomos nós que criamos esse tipo de fato. Mas, nós devemos lembrar que na base da codificação, quando Kardec teve contato com as chamadas mesas girantes, em que as pessoas se divertiam e não viam quase nada, ele percebeu que essas brincadeiras com essas mesas girantes, elas respondiam perguntas verbalizadas e até perguntas apenas pensadas. Olha só o que ele concluiu. Se existe um efeito inteligente, há uma causa inteligente atrás disso. E ao menos que me provem que a mesa tem cérebro e músculos para poder se mover e responder perguntas, há alguma realidade maior atrás disso. Existe toda uma ciência, toda uma verdade a ser desvendada. E o que aconteceu? Os próprios espíritos, ao responderem as perguntas por ele formuladas, disseram, somos nós os espíritos daqueles homens que já viveram na Terra, que estamos aqui. E foi a partir daí que houve toda a codificação da doutrina espírita, naquilo que nós chamamos de invasão organizada, porque os tempos são chegados. Jesus afirmou categoricamente que no momento oportuno ele mandaria o Consolador Prometido, que contaria coisas para nós que nós não podíamos entender na época dele. Essa é uma outra realidade que nós devemos chamar a atenção. Jesus falando aos homens de então, da época que ele esteve conosco aqui na Terra, ele afirmou, olha, vocês agora não podem entender tudo, mas quando for oportuno eu pedirei ao Pai, e ele mandará o Consolador Prometido, que contará para vocês aquilo que vocês não podem entender agora, e que contará todas as verdades. Então nós somos os homens daquela época, segundo o próprio Jesus, que nos encontramos hoje. E hoje nós já podemos saber de algumas coisas que não podíamos naquela época. Mas a morte física é um fato? Ela tem hora programada? Não, jamais. Nada é, assim, taxativo no plano espiritual. Tudo é organizado de acordo com as nossas necessidades. Existe período apropriado ao desencarne, mas não existe hora definitiva e acertada para tanto. Olha só, quando a chamada morte natural, ela acontece no período apropriado, onde findam as forças físicas, ainda que não venhamos atender, entender os fatos. Existem situações em que nós ficamos muito preocupados, em que finda a vida física em gente jovem, e nós falamos, mas ainda não, ele tinha tanta vida pela frente. Mas tinha uma programação, uma organização para tanto. E muitas vezes, essa programação, ela pode ser adiada naquilo que nós chamamos de moratória, segundo a necessidade do próprio Espírito, em suas atividades aqui na Terra, ou daqueles que o cercam. E nós encontramos esse tipo de observação no livro Obreiros de Vida Eterna, no nosso André Luiz. É muito interessante, nós vamos falar muito sobre esse livro no dia de hoje. Então existe uma programação fatal, um destino programado para o tempo de vida na Terra? Não. Nada é com fatalismo. Existe uma programação de fatos importantes, de objetivos que nós temos. ninguém vem à Terra assim, de uma maneira largada, como dizíamos lá no interior, como Deus criou batata, joga na Terra e deixa crescer. Não. O plano espiritual tem programações para nós. Existem dois tipos de encarnação. Uma chamada de simples esforço evolutivo, e outra chamada de padrão regenerador. A de simples esforço evolutivo, nós vemos aqui na Terra, para recuperar determinadas coisas que nós perdemos em existências anteriores. e ganhar habilidades. Mas sempre existe ganho quando nos encontramos aqui na Terra. E sempre obedecemos uma programação de atividades a cumprir. Ah, se nós cumpríssemos todas essas programações. Nosso Emmanuel diz assim, se nós cumprirmos 10% daquilo que nos comprometemos com o plano espiritual, sem arrumar outros compromissos indevidos, nós somos recolhidos no plano espiritual como vencedores. Olha só, nota de corte é baixinha. 10% daquilo que nós programamos. Mas temos que nos esforçar sempre para cumprir mais. Como ocorre a separação do Espírito do corpo físico? Nesse livro que eu citei, Obreiros de Vida Eterna, é muito interessante, e também no livro dos Mensageiros. Mas em especial, no primeiro livro, Obreiros de Vida Eterna, há uma descrição muito detalhada da libertação do corpo físico, do corpo perispiritual, o chamado perispírito, a libertação do espírito. Mas nós devemos também lembrar que existe uma citação muito forte dentro desse livro, que são livros, não livros de romance, mas são livros didáticos do nosso André Luiz, para estudo, para entendimento, para esclarecimento. Ele diz assim, olha só, não existe um encarne ou um desencarne semelhante. Mas toda ligação do corpo espiritual com o corpo físico se faz célula a célula. Existem áreas no nosso corpo físico que são chamadas plexos, que correspondem aos chamados centros de força no corpo perispiritual. Naquilo que a filosofia hindu, genericamente, juntando as duas coisas, chamou de chakras. Esses pontos energéticos principais são os pontos dos desligamentos que mais dão trabalho. Inicia-se, em geral, pela desligação do plexo genésico. Em seguida, se faz o esplênico, o gástrico. Posteriormente, se desliga o plexo cardíaco e o laríngeo. E o último a ser desligado é o chamado plexo coronário frontal, mas fundamentalmente o coronário, onde há a ligação do espírito através do perispírito com o corpo físico, através do que nós chamamos de cordão prateado. Mas seja lá como for, a espiritualidade sempre nos assiste nesse processo. Lembramos, não existe encarne ou desencarne semelhante. O desencarne é doloroso? Não. O que é doloroso é viver. Nós devemos ter mais preocupação quando encarnamos, porque a vida, como a gente diz, ela dói. Por que dói a vida? A vida dói porque nós precisamos aprender. Existem vários tipos de dores. Nós vamos ver essa citação no livro Ação e Reação do nosso André Luiz que ele diz assim, existe a dor de desenvolvimento, existe a dor crescimento. Por quê? Porque trabalhar dói, levantar cedo dói. Nós gostaríamos de ficar quietinhos, mas não. Nós vimos aqui na Terra para ter um trabalho intenso. Isso dói no músculo, dói em diversas atividades. Nós temos que pensar e desenvolver várias coisas. Mas a morte, quando ela é natural, ela se dá ao esgotamento da energia física, ela é, assim, indolor. Mas vou falar, e as mortes violentas? A morte violenta, quando ela não é provocada pelo próprio indivíduo, ela é digna de uma assistência espiritual intensa, os nossos amigos espirituais. Não aqueles que estão próximos da gente, que não tem muita possibilidade de fazer tudo. Mas os nossos amigos maiores, eles estão sempre presentes com a gente e nos dão uma assistência muito grande nesse momento. O nosso André diz assim, olha só, todo indivíduo vítima verdadeira de uma morte violenta, é objeto de tanto carinho e assistência no plano espiritual que eles são acolhidos de uma forma muito especial. Mas lembramos, quando ela não é provocada pelo indivíduo. Quanto tempo demora o desprendimento do espírito após a morte do corpo físico? O livro dos espíritos, numa questão, diz assim, a alma se desprende gradualmente, pouco a pouco e não subitamente. Graças a Deus. O André diz assim, olha só, tudo que você pode desatar não arrebente. E os nossos amigos espirituais usam essa lei para o nosso desenlace, para a nossa libertação. Ela é muito variável de indivíduo para indivíduo. E o que acontece? Ele pode ser demorado por vários motivos. Existem situações situações em que ela pode demorar horas, dias, semana, meses ou até mais. Por diversas causas. Aqueles indivíduos que se prepararam para a vida chamada uma vida de trabalho, uma vida de desprendimento, uma vida chamada verdadeira de doação de si mesmo ao ambiente, às pessoas que o cercam, esses daí vão ter uma libertação mais tranquila porque eles não vão ficar apegados ao corpo físico. Mas já aquelas pessoas que vivem no narcisismo, no egoísmo, no despotismo, na exploração do mundo e exploração alheia, essas pessoas querem reviver o corpo físico. Essas pessoas se agregam ao corpo físico. Então, elas demoram muito mais para se libertar. e vale então aquilo que o povo diz. A terra lhes é pesada porque no enterramento essas pessoas continuam aderidas ao corpo em decomposição ou na cremação. Lá se sabe o que acontece com eles. Mas, seja lá como for, se você teve uma vida boa, se você teve uma vida equilibrada, se você teve uma vida de responsabilidades cumpridas, não se preocupe. Sua libertação se dará tranquilamente e com assistência dos nossos amigos espirituais. Então, o desencarne, ou seja, o retorno à vida espiritual, é um processo de libertação? A liberdade é aquele que tem, aquele que conquistou a sua liberdade. Há uma lei que diz assim, o amor une e liberta, o ódio e manta e algema. se a pessoa viver uma vida odiosa, se a pessoa viver uma vida agressiva, um déspota familiar ou um déspota coletivo, esse senhor ou essa pessoa vai ter um aprisionamento e não uma libertação. Já as pessoas que trabalharam para o bem, as pessoas que viveram uma vida de equilíbrio, essas encontrarão aquilo que nós chamamos o prazer, a alegria do dever cumprido. Quem não cumpriu seu dever ou viveu uma situação muito ruim nesse mundo, não pode esperar asas. Esse processo de libertação do espírito, quando da morte física, tem assistência espiritual ou é automático? A assistência espiritual existe sempre. Nosso Emmanuel afirma categoricamente, não falta assistência espiritual ao homem encarnado, mas o grande problema, se queixa ele, é que o homem encarnado não é fácil de ser assistido. Por quê? Até receber ajuda nesse momento, todos nós receberemos. Existem equipes especializadas nesse processo de libertação. Os amigos espirituais estão presentes sempre na nossa vida, no dia a dia, nas mínimas atividades. Imagina-se no momento de libertação, de retorno ao plano espiritual, em que nós nos encontramos fragilizados, na grande maioria das vezes, nesse parto de retorno à vida verdadeira, eles têm que estar presentes conosco e estão presentes conosco. Então, os nossos amigos espirituais estão conosco, porque todos nós devemos nos libertar e não ficar aprisionados. E eles vão nos dar essa possibilidade, mesmo àqueles que não tiveram uma vida tão perfeita. Porque vamos combinar, gente, é difícil levar uma vida perfeita. Raros de nós conseguem o cumprimento de tudo. Mas, assim, o esforço próprio, a preparação que a gente tem que ter nesse momento é verdadeira. Nós lembramos uma situação muito interessante que é o folclore do Chico, que muita gente conhece, se não para dizer todos, aquela situação do avião, em que o avião entra em pane e o Chico, diante do desespero geral, também entra em desespero. e o Emmanuel aparece para ele e fala, mas Chico, por que você está desesperado e gritando? Ele disse, eu vou morrer. Então, ele diz assim, morra com educação. Porque se você morre em desequilíbrio e em desespero, você dará muito trabalho aos amigos espirituais para te libertarem. Então, assim, o serviço especializado é dado àqueles que conquistaram a especialização de necessidades aqui na Terra. aqueles que não tiveram, esses daí, serão assistidos, sim. Ninguém ficará sozinho, mas cada um segundo as suas possibilidades. Ter uma crença religiosa faz diferença para aquele que desencarna? Pois é. O grande problema da religião é que a religião é uma ligação, uma religação com Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim, toda religião tem o papel de melhorar o homem. Aquela que não o fizer não cumpre seu papel. Mas, por quê? Porque a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Se o homem recebe a informação, se ele recebe o esclarecimento, se ele recebe a benção do conhecimento religioso, ele tem que praticar e querer. mas assim, veja só, a quem muito foi dado, muito será pedido. Não é porque a pessoa traz uma religião nos lábios ou um adjetivo de religioso e mal uso faz dessa religião, transformando-a num balcão de negócios com a espiritualidade superior, naquela situação, aquela imagem de Jesus entra no templo e tira os vendilhões do templo não eram os vendilhões materiais, eram os vendilhões espirituais. Nós lembramos que é muito mais fácil entregar a alma à espiritualidade inferior do que entregá-la a Deus, porque pra isso exige esforço próprio e preparação. Religião é uma ferramenta, mas ela é cheia de amor de Deus, mas tem também as leis e uma das leis fundamentais é a cada um segundo as suas obras. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Não adianta terminar a vida com boas palavras nos lábios, mas é terminar a vida com grandes ações nessa vida da Terra. No plano espiritual pratica-se alguma religião? Não, não existe religião no plano espiritual. A religião que existe é a religião verdadeira, a religião das ações. O próprio Cristo, quando esteve aqui conosco na Terra, não criou uma religião específica, não privilegiou grupos religiosos ou povos por si só chamados escolhidos. Ninguém ficou de fora. Cristo foi muito claro que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou será perdida. Lá no plano espiritual, todos nós trabalhamos em conjunto. Não existe isolamento, não existe chamada exclusão. Porque nem todo mundo recebeu um conceito religioso claro e possível. Nem todo mundo compreendeu uma necessidade religiosa. Mas muitos daqueles que não tinham religião na boca tinham religião no seu coração e nas suas ações. Conheci muita gente que se dizia ateu, mas foram ateus que fizeram coisas tão maravilhosas que eu não tive capacidade de fazer. então a cada um segundo as suas obras lá no plano espiritual também. Os espíritas têm algum acolhimento diferenciado quando desencarnam? Jamais. A lei não é para crachar, não é para adjetivo, não é porque adjetivo espírita eles terão muita mais responsabilidade. Repito, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Os espíritas são muito mais responsáveis porque eles sabem da realidade espiritual. Existe uma regra, uma lei dentro da doutrina espírita que diz assim, nós devemos viver a vida espiritual embora estejamos na Terra, porque nós temos a certeza da continuidade da vida, então nós somos muito mais responsáveis. Existe o descanso em paz? Não. Não existe a paz da inércia, a paz dos cemitérios. A grande paz, nós já dizemos, é o dever cumprido. Lá no plano espiritual se trabalha muito. Então nós devemos falar uma frase dizendo assim, trabalhe em paz no plano espiritual. E a gente também diz no centro, assim, a pessoa que trabalhou muito aqui na Terra, que fez tudo certo, que se esforçou bastante, pode ter certeza quando retornar ao plano espiritual vão dar mais trabalho para ela, porque ela é um bom trabalhador e trabalho é prêmio. O descanso, a inércia é podridão, é morte. O nosso André, ele é muito claro ao dizer que a vida sem trabalho é um montão de trevas. Então retornemos ao plano espiritual e trabalhemos em paz. Por que temos medo da morte? É natural que se tenha medo da morte, porque é o desconhecido até então. veja só, e muita gente explorou e explora o medo da morte, criando imagens horríveis do plano espiritual. O que a vida começa, a morte só continua, a morte do corpo físico. A vida verdadeira é no plano espiritual. Convido a todos a lerem os livros de André Luiz onde se descortina o básico, o mínimo do que a gente pode saber da vida espiritual. Lá, a vida é pujante. As cidades, os equipamentos, as ferramentas, os trabalhos, os auxílios, os estudos. Então, é uma vida maravilhosa no plano espiritual para aqueles que se prepararam. Aqueles que já viveram aqui na Terra uma vida desregrada, viciosa, eles vão continuar com aqueles que já se escolheram para tanto. Mas assim, não tenhamos medo da morte. O que mais dói, já dissemos, é viver aqui na vida. A vida, porque o trabalho sofre, dói. A vida no plano espiritual, não tenhamos medo dela. Nós temos que ter certeza de que recolheremos aquilo que plantamos. agora, se você não plantou bem, é bom se cuidar e aproveitar seu tempo para fazer um bom plantio por enquanto. O que dizer do hábito de visitar os mortos nos cemitérios? Eles estão lá? Tomara que não! Nos cemitérios, nós temos os corpos. E os corpos são... Nós devemos respeito àquela ferramenta em que nos serviu fielmente para o nosso estágio na Terra, que é um período de tempo. Conta que Sócrates, quando estava indevidamente condenado à morte, ele foi procurado pelos seus amigos dizendo, que perguntaram onde queriam que colocasse o corpo de Sócrates. E ele disse assim, coloque em qualquer lugar, não se preocupe com isso, porque Sócrates não estará lá. Ele, de conhecimento do plano espiritual, já se libertou antes disso. Nós devemos respeito aos corpos. Mas a visita ao cemitério serve para materializar, para fazer uma ligação com os amigos espirituais. E eles vão receber a nossa homenagem, seja na presença física nos cemitérios ou nas nossas lembranças e preces dentro de casa. Ir aos cemitérios é um hábito, mas se preparem para ir. O cemitério é um lugar de respeito e cuidado. Não encontramos ali simplesmente os túmulos vazios, o silêncio. No plano espiritual dos cemitérios existem muito barulho, muita gente andando por lá. Então nos preparemos para visitar os cemitérios com cuidado. como consolar uma pessoa que perdeu um ente querido? Bom, nós temos que lembrar que a pessoa que perde um ente querido ela não perde numa condição assim natural. Se for uma morte natural de uma pessoa idosa, muita gente já está pedindo para ele ir embora com sofrimento, que exterminaram suas forças pelo trabalho na vida na Terra. mas o que dói muito são aqueles desencarnes de gente mais jovem, dos filhos, as mortes traumáticas, os mantenedores das casas, sejam das famílias, chamados os mantenedores materiais ou mantenedores emocionais. Isso dói muito. Então a gente tem que preparar as pessoas não pela razão que diz a morte não existe, mas pela emoção, pelo sentimento, porque vamos dizer a eles que eles mudaram de residência, que essa separação é temporária e que eles nos esperam. Mas eles esperam muito mais da gente, que tenhamos uma vida produtiva, uma vida de evolução, porque nós vamos nos encontrar com eles. E todo pensamento negativo e de sofrimento que tenhamos aqui na Terra chegam até eles. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar bem, tem que viver bem, mas saibamos, o luto é necessário. O que é o luto? O luto é o sofrimento, é o período da adaptação. Então, ofereçamos sustentação em todos os sentidos a essas pessoas, sejam elas de ajuda religiosa, seja ela de ajuda psicológica ou até médica. Mas ajudemos essas pessoas e lembremos que o desencarne é uma coisa natural em que todos nós passaremos. Mas lembremos mais ainda que nós tenhamos o equilíbrio emocional para nós e para aqueles que nos rodeiam, porque isso é um ato de amor e o ato de amor se estende aos nossos amigos que chegaram ao plano espiritual, porque eles também precisam de ajuda. Ofereçamos ajuda àqueles que ficaram na terra e oferecemos ajuda àqueles que retornaram ao plano espiritual, porque eles têm preocupação com aqueles que ficaram. A saudade toca dos dois lados, a dor chega dos dois lados, a dor da separação nós estamos falando. Mas lembramos, mais tempo ou menos tempo, a grande realidade, a grande verdade chegará até nós. Que assim seja. que assim seja. Música Música Legenda Adriana Zanotto